Suco é tudo de bom, não é mesmo? Qual é o seu suco favorito? Hoje você vai aprender os benefícios de três ingredientes naturais, que se você juntar ele, vai ter um saboroso e poderoso suco. Esses três ingredientes são metade de um pepino, oito folhinhas de hortelã fresco ou uma colher de sopa dele seco e aproximadamente quatro colheres de uva passa. Gostou desses ingredientes? Se você não gosta de algum desses ingredientes, não sai do vídeo ainda, espera para ouvir os benefícios que ele tem a te oferecer. No canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas de como manter a sua saúde em dia, usando a natureza a seu favor. Por isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho, para não perder nenhuma dessas dicas. Deixe também um comentário aqui embaixo. Dessa forma, eu consigo saber se você está gostando ou não do que está assistindo. Vamos começar a falar do pepino. Não iremos tirar nem a semente e nem a casca dele. E você já vai entender o porquê. Essas duas partes do pepino pode ser muito boa para a sua saúde, principalmente para a saúde do seu coração. Então, não precisa desperdiçá-lo. Devido a sua alta capacidade e muito hidratante, o pepino é um legume muito usado com frequente, como um paliativo contra alguns problemas de saúde, como inchaço e dor de cabeça. A dor de cabeça pode ser relacionada à desidratação, e o pepino pode ajudar muito com isso, por ser rico em água. É fonte também de vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina K. Ele ainda é rico em aminoácidos, como cobre, fibras, potássio, manganês, fósforo, que todos juntos podem ajudar muito o nosso corpo, como, por exemplo, ajudar a refrescar o nosso hálito. Além disso, ele estimula a grande produção de saliva, o que é muito bom para ajudar na nossa digestão. A grande quantidade de potássio e magnésio no pepino pode ajudar muito em regular e trazer o equilíbrio da pressão arterial. Os esteróis presentes no pepino ajudam também a reduzir o colesterol. Esses esteróis encontramos principalmente em sua semente e na sua casca. As fibras também presentes na casca do pepino são responsáveis por cuidar da nossa saúde cardiovascular e nossa saúde intestinal. O pepino é uma fonte rica de celíaca, que atua na saúde das articulações, fortalecendo o nosso tecido conjuntivo, ajudando a aliviar dor artrítica e até diminuir os níveis de ácido úrico no corpo. O nosso segundo ingrediente é o hortelã. O hortelã pode ajudar muito em contribuir para um processo melhor da digestão. Ele é excelente para aliviar desconfortos estomacais, prevenir inflamações e evitar o mal-estar. Esse efeito positivo é obtido através dos antioxidantes e os fitonutrientes presentes nessas folhinhas aqui. Por conter propriedades relaxantes, pode promover a sensação de bem-estar. Após um dia muito cansado, é muito bom tomar um suco ou um chá com hortelã. Mas se você estiver tão cansado ao ponto de não conseguir fazer um chá ou um suco com ele, você pode apenas acrescentar algumas folhinhas de hortelã debaixo do seu travesseiro. Você vai me agradecer depois que fizer isso. Faça e depois volte aqui e me diga o que achou dos resultados. O hortelã também pode ser excelente para evitar irritações e coceira. O chá feito com as folhas de hortelã pode ser excelente aliado para a limpeza e a redução da oleosidade da pele, o que contribui para a redução de cravos, espinhas e até melasma. Essas folhinhas aqui ainda podem beneficiar muito a saúde do nosso cérebro. Exatamente, além de estimular a nossa memória, pode ajudar com condições como sinusite e até mesmo enxaqueca. Já separei aqui as oito folhinhas de hortelã fresca em que vamos utilizar no nosso suco. Se você não tiver o hortelã fresco aí na casa de vocês, você vai utilizar uma colher de sopa bem cheia do hortelã seco, tá bom? Já me fala aqui também nos comentários qual hortelã você mais gosta de usar, o seco ou o fresco? Muitas pessoas estão sempre se movimentando e têm um dia muito agitado. Ou praticam exercício, ficam arrumando a casa. Isso faz com que elas precisem de muita energia. Para manter as tarefas em dia e continuar com muita energia, você precisa de uma fonte de energia natural, como por exemplo a uva passa. Nela você encontra muita energia e disposição para lidar com todas as tarefas que você precisa executar ao longo do dia. Você costuma consumir a uva passa ou não? Ou só acrescenta ela em algumas receitinhas aí na sua casa. Eu gosto muito de utilizar a uva passa em sucos. Além de adoçar bastante, ela traz benefícios extraordinários para o nosso suco. A grande quantidade de potássio e magnésio na uva passa podem ajudar a reduzir a acidez e eliminar toxinas do corpo, que pode causar condições como artrite, gota, condições cardíacas e até mesmo pedras nos rins. Os fitonutrientes possuem propriedades antioxidantes, que ajudam a proteger os nossos olhos dos radicais livres e que causa o desenvolvimento de condições como a catarata. Eu acrescentei aqui as quatro colheres de sopa de uva passa e agora eu vou colocar ela de molho por uns dez minutinhos para ela amolecer um pouquinho no nosso suco. Essa água aqui que eu estou colocando é a mesma água que eu vou utilizar para fazer o suco. Se você for utilizar água de coco, pode colocar ela aqui de molho na uva passa, tá? Sem problema nenhum. Pronto! E a nossa uva passa, ela já está molinha aqui. Eu deixei ela uns dez minutinhos. Se você não guardar a uva passa na geladeira, como eu faço, você não precisa deixar ela de molho. Eu faço isso porque a minha fica um pouco dura, porque eu guardo ela na geladeira. A uva passa também pode ser excelente para manter a saúde da nossa pele. Ela possui antioxidantes maravilhosos que são anti-envelhecimento. Ou seja, pode ajudar muito a acabar com os sinais de envelhecimento. Agora eu coloquei tudo aqui no liquidificador e eu vou bater por aproximadamente sete minutinhos. E o nosso suco já está pronto. Gente, não liga pela coloração. A coloração pode não ser tão atrativa desse suco. Mas o sabor eu posso te garantir que é muito agradável. Principalmente por conta do hortelã, que traz uma refrescância maravilhosa. E da uva passa, que traz a doçura necessária. Mas se mesmo assim vocês ainda não gostarem do sabor, você pode acrescentar um pouquinho de mel ou até mesmo alguma outra fruta que vocês gostem. Gosto de beber esse suco todas as manhãs. Na minha opinião, esse suco é muito completo. Por isso, muitas vezes eu não tomo nenhum café da manhã. Apenas um copo dele, eu já me sinto satisfeita por muito tempo. Deixa aqui nos comentários um ingrediente que você achou que está faltando nesse suco. Qual seria a combinação perfeita para ele? Deixe aqui nos comentários as suas sugestões. Eu vou experimentar e quem sabe eu não trago uma combinação feita por vocês. Com esse suco aqui, o seu intestino, se ele for preguiçoso, ele vai funcionar com muito mais frequência. Por conta da quantidade de fibra que ele possui. E agora eu quero pedir para vocês fazerem esse suco aí na casa de vocês e experimentarem e depois voltar aqui e me falar o que achou dos benefícios e do sabor dele. Muito obrigado pelo seu like e por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de mandar esse vídeo no grupo da família, amigos, redes sociais para incentivar a todos a manter um corpo saudável sempre de forma deliciosa. Te espero amanhã no horário de sempre com mais uma dica verde maravilhosa para cuidar do seu corpo da melhor maneira possível. Tchau e até amanhã!